E aí, tudo certinho com você? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como transformar seu rosto usando inteligência artificial com apenas um toque, exatamente! Você pode adicionar um sorriso mais lindo, tá? Você pode mudar de gênero, você pode ficar mais velho, você pode ficar mais novo, pode até mesmo ficar mais atraente, não é legal isso, maninho? Super 10! Então, já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, conto com aquele like que só você sabe dar. Se você der o like, o YouTube vai entender que você tá gostando dos vídeos aqui do canal PlayAndroid e sempre vai estar te lembrando aí dos novos vídeos aí que a gente tá fazendo, ok? Então é muito importante você deixar lá aquele gostei. Sem mais longas, vamos para o aplicativo que vamos usar e fazer toda essa mágica. Se chama FaceApp, que é esse aplicativo aí que eu já instalei aqui no meu smartphone. Ele se encontra de forma gratuita lá na Google Play Store, link na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado diretamente ao Play Store sem propaganda. Aqui no canal PlayAndroid, maninho, não tem propaganda. Enfim, você pode tirar uma selfie aí agora, tá? Ou você pode escolher uma foto recente aí na sua galeria. Vou escolher uma foto recente aqui, vai processar a foto. E beleza, meu brother! Este aplicativo, ele tem várias funções gratuitas e existem algumas funções que são pagas. Eu vou mostrar pra vocês as gratuitas, ok? Olha só, aqui é a minha foto original. Se eu quiser adicionar um sorriso, olha só, já tem a opção aqui de adicionar um sorriso. Clicando ali, vai processar. Olha só a dentaria lá na foto. Bacana, né? Se eu quiser ficar mais velho, tem a opção. Olha só. Olha isso, cara! Se eu quiser ficar mais jovem, temos também, olha lá. Opção de ficar mais jovem, mais meninão, não é não? Nós temos também o modo Hollywood, olha só. Bacana o modo Hollywood. Modo óculos, tá? Hitman, barrabinha e careca. E abriu comercial, aplicativo Free já sabe, né? Fecha ali. Bacana. Bigode, tá? E você pode, olha só, Heisenberg. Ah, feminino. Feminino 2, não gostei muito do feminino não, ficou meio estranho. E masculino. Você também pode adicionar uma colagem, olha. Tá certo, pessoal? Pode adicionar outras imagens aqui embaixo, aqui, tá? Pra você ver qual foi a diferença. Voltando, voltando. Sabe qual que eu achei mais legal aqui, pessoal? A mais legal? Do sorriso, olha. Original. Original, sem sorriso, um sorrisinho meio, né? Fraquinho ali. Agora um sorrisão bem forte. Se liga aí, olha. Se liga só. Ah, moleque. Então, beleza. Então, essas são as funções gratuitas do aplicativo. Agora eu vou mostrar pra vocês as funções que são pagas. Você clica em Style, aqui embaixo. E muito bem. Essas aqui são filtros Premium. Olha só, o que você pode fazer aqui? Aqui é o modo original. Você pode adicionar impressões, várias impressões. Barbas, vários estilos de barbas aí. Bigode, tá? Olha só, são vários estilos aí que você pode adicionar aqui. Aqui no mais tempo, se você é cabeludo, é cabeludo, mete uma franja aí, ó. Pode colocar franja, pode colocar óculos, tem a opção de wave, maquiagem, tá? Você pode ficar mais atraente aí usando as maquiagens aqui desse aplicativo FaceApp, que é show de bola. Enfim, essa aqui é a versão Pro do app. Mas, na versão gratuita ali, pessoal, que eu acabei de mostrar, que é a fan aqui, né? Dá pra você brincar muito. Dá pra brincar bastante, se divertir aí, ficar mais velho, deixar aquele sorrisão bacana. Legal? Gostou do aplicativo? Deixa o like lá. Se amou, compartilhe e mostre para os seus amigos, brother. Então é isso. Estou te esperando no meu próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!